Você aí, gosta de apostar no csgo.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo o depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Falei pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo pessoal. Então hoje aqui o mais vídeo do CSGO Anétic com 500$. Lembrando, o código C5 ativa 30% de bônus aí pra vocês. No uso, mais brinde aí. E pessoal, o seguinte. A gente vai estar testando com 500$ aqui na caixinha piloate aqui dentro do CSGO Anétic. Caixinha da CRUX. É, caixinha nova aí. Até agora essa daqui pode dar até rent, você fazer rent dentro lá do CS, né? E aqui no CSGO Anétic vamos testar, vamos pegar e abrir esses 500$ e ali vamos ver o que a gente consegue com esses 500$ nela aqui. O objetivo é tirar a caixa, a caixa, ou é só essa daqui. A gente já abriu essa caixa uma vez, já fizemos um teste nela, porém ela deu um pouco mudada. Várias caixas aqui no site teve a porcentagem mudada e ela tá com uma porcentagem até que interessante. Não é muito boa, ela tá no top do site, tá longe de ser no top, mas tá longe de ser uma das piores também. Então vamos abrir aí pra ver como que ela tá aí, nesse momento. Essa caixa parece ser bem bonita, eu não vi essa caixa no CS ainda, mas parece ser bem bonita e pegar uma ALP, beleza. Aqui ó, essa ALP parece bem bonita, essa ALP, sinceramente ela não parece, assim na foto aqui no ícone, ela não parece combinar com o CS, cara. É mais uma ALP meio Call of Duty, sei lá, mas é bonita, essa UF é linda no jogo, cara, já usei ela durante um tempo, bem legal ver essa UF. M4 Backloss também não testei ainda, já vi a UF, que não era, não tinha muita atenção, mas a M4 parece ser mais bonita. Essa MAC-10 também me dá a intenção de ser algo meio Ultra-Violet, cara. Dá pra montar, pegar essa caixa aqui, vê muitas skin que combina com Ultra-Violet. uns 3 aqui também, né. Vem as UFs, beleza, UFs é interessante. Ficou bastante de preço aí de quanto foi lançado. Vem agora. Glock-Block. Aquela Glockzinha que veio pra valer centavos. Até que tá caro essa Glockzinha, eu quero mais uma ALP, eu quero ver se mandando essa Glockzinha aqui, eu achei que ela ia ser mais baratinha. Eu vou dar uma olhada nessa Glockzinha aqui, se ela é bonita do jogo, vou comprar algumas, pra surtear pra vocês. Algumas disso parece ser legal no jogo, né, não vi ela ainda. Essa USP aqui, ela é assim, do nada de brinde, ela é bem legal. 10 volto rápido. Até agora só veio ALP, nenhuma K, nenhuma faca. Ah, tá bom. A K aí tem uma quantidade bem mais baixa que a ALP de mim, bem mais baixa mesmo. Essa UTA aí parece horrível, velho, tô sincero. Não sei se eu não posso dizer que seja bonito, mas... Aqui a UTA M4 parece bem feia. SEMP7 também. Um monte de Deus aí, velho. Essa UTA também um monte. E a gente abriu 500 bão aí dela aí, a gente tem que ter ganhado pelo menos ali, velho, pra ter valido a pena uns 390 aí, abaixo do bônus. Vamos só fazer esse cálculo ali agora. Não, duas... Nossa, aqui foi horrível essa abertura, velho. Mais uma ALP, cara, as ALP dão uma salvada legal aí, velho. Dá uma salvada legal as ALP, tá? A gente vem aqui, ó, 395, dá 85, dá 500. Ou seja, esse é o mínimo que a gente tem que ter no inventário aí pra ter dado bônus, abaixo do bônus. E temos 421 profit acima do bônus, bem legal. Temos aí, acho que umas 3 ou 4 ALP. Ih, cara, o vídeo aí foi o objetivo de testar a caixa, mas vamos terminar com o contratinho aqui. Tem bastante skin goal. Então, eu gosto de fazer contratos de skin iguais. Acho interessante. É um pouco diferente, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar a primeira dessas aqui, ó. Vai até interessante. Vamos fazer... Fazer contratos das que são interessantes. O Z, o Z, o resto, a gente só faz aleatório aqui. 5 dólares. Pode vir 20, pode vir 1. Quero ver esses contratos mais baratos. Deu ruim. Beleza, deu ruim. Essa é a ideia. Pra mim, pode dar todos os contratos aqui baratinho ruim. Todos os contratos maiores, tá bom pra gente. Então, a gente tá queimando o red aí. 10 dólares que vem a 3, 4. 6, beleza. Deu ruim mais um. É top. Por enquanto, essa é a tática. 10 dólares. Veio 17, deu bom. Não era pra ter dado bom. Então, vamos queimar mais alguns aqui, então. A ideia não ia ter dado bom ainda. Apesar de mais uns aqui, deu ruim. 14, 58, 3. 7. Beleza, deu ruim. Vamos ver aqui. Vamos novamente. 14, deu bom. Não era pra ter dado bom, cara. Tá. 4 e veio. 2. Beleza, deu ruim. É isso que não acaba mais, não é possível, pô. 4. Tem que dar ruim de novo. Nossa senhora, deu o dobro, pessoal. Aqui foi horrível, cara. Eu tinha que dar o dobro, mas de... Vou contar de 200 dólares. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar aqui, deus. Aí deu muito bom aqui, mas eu acho que vai dar ruim, cara. Não que tem alguma coisa a ver, mas é pra sentimentos. 33. Vem pelo menos 200 aqui pra gente. Fiz. Deus. É, perdemos pouco, tá. Podia ter sido muito melhor. Podia. Ah, isso não foi. 5, 4, 5, 5. 29, 30. 26, beleza. Deu ruim. E agora a gente vai usar de up. Então tem mais up aqui. Deu 58. Vamos ver quanto isso vai dar. 1, 3. Deu ruim, cara. Fugiu alto agora, pessoal. Vamos pegar o contrato bem carinho agora pra ver se dá bom. 140. 300. É, aqui... Aqui eu parei, pessoal. Aqui a gente parou. Vamos prejuizar os contratos aí. Mas tá bom, eu vou reclamar, cara. Nosso vídeo a gente tem que esperar aí, velho. É isso. Testando a caixinha. A caixinha foi aprovada. E novamente, nos contratos a gente se deu mal aí. Mas tá bom. A caixinha daqui é o lá. Tipo, pelo menos, foi testada aí. Tá top. É nóis, valeu. Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então, corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, piques ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha. De forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar?